Música Se eles vierem no mesmo ritmo que eles estavam naquele Qualify, acho que é uma guerra tão grande, se não maior do que com a Phase. Não sei porque, mas eu sinto que às vezes parece que tem uma partida espelho em algumas situações ali. Acredito que dessa vez não vai dar. Música Sempre me fazendo bons jogos contra eles, né? Final do LCQ, semifinal do Qualify da Arábia. A gente tá sempre ganhando, né? Espero que venha uma terceira vitória seguida. Música A gente vinha de resultados muito expressivos contra eles, e eles devolveram. Então, é uma rivalidade que é diferente das demais. Realmente, na hora que tá dentro do server, irmão, vira guerra. Terceira derrota seguida já vira freguesia já, vambora. É bom vocês se dedicarem, se não, já sabe, né? Pra alguém da NIP, será que você sabe quem é, tio Bão? Na próxima não tem muito o que fazer, irmão. Vamos voltar ao que tava... O que era certo, né? Chega, já entenderam? Já deu pra ganhar? Já deu pra você ficar um pouco confortável? Então, relaxa e agora voltamos. Música Música Música